Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar aqui da porta do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro segue internado para se recuperar da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. O presidente ainda está no quarto privativo da unidade de terapia intensiva. No entanto, já tomou alguns atos administrativos como presidente da República na medida em que ele retomou o cargo na manhã de ontem. Na noite de ontem também, o presidente assinou alguns decretos de reestruturação de ministérios em Brasília. Ministério da Educação, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Casa Civil e também da Controladoria-Geral da União. Esses decretos que serão publicados em uma edição extra do Diário Oficial da União têm por objetivo reduzir gustos e também cargos na estrutura de governo. Somente no Ministério da Economia são 2.900 cargos que serão extintos. Hoje, a agenda do presidente da República, a agenda oficial, está reservada apenas para despachos internos. À uma e meia da tarde de hoje, era aguardada a presença aqui no hospital do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Antônio de Oliveira, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que deveria trazer alguns documentos para apreciação e assinatura do presidente da República. Nós ainda não temos a confirmação da assessoria de imprensa da presidência da República para saber se esses atos, esses papéis de fato chegaram nas mãos do presidente da República ou se o subchefe da Casa Civil de fato esteve aqui no hospital. O presidente utilizou as redes sociais para tratar desse trabalho que está sendo feito aqui no hospital Albert Einstein, bem como o seu estado de saúde. Disse o presidente no Twitter, sigo me recuperando e trabalhando do hospital. São muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer. Estamos no caminho certo. Nossa missão será cumprida. O Brasil ocupará a posição que merece no contexto internacional. Uma das principais preocupações do presidente é justamente a situação em Brumadinho, onde durante o fim de semana se rompeu a barragem da Companhia Vale. O presidente se mantém atualizado de todos os atos administrativos do governo. Hoje, a comitiva de soldados israelenses que estiveram no Brasil por ordem do primeiro-ministro Benyamin Netanyahu para ajudar nas buscas das vítimas deixou o país. Eles participaram de uma solenidade no 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte. A delegação, com mais de 130 israelenses, veio para cá com equipamentos de alta tecnologia e deu suporte durante todos esses dias às buscas que foram realizadas lá em Brumadinho. Em um comunicado a respeito desse trabalho, disse a Embaixada de Israel, desejo parabenizar as forças de resgate brasileiras e israelenses por seu trabalho e por traduzir de palavras para ações a profunda amizade entre o povo brasileiro e o povo israelense. Jair Bolsonaro também utilizou as redes sociais para estenar o seu agradecimento em relação a essa ajuda que foi recebida, disse o presidente também no Twitter. As bravas tropas israelenses cedidas pelo primeiro-ministro Netanyahu encerram hoje a missão no Brasil. Agradeço em nome do povo brasileiro ao Estado de Israel pelos serviços prestados em Brumadinho em parceria com os nossos guerreiros das Forças Armadas e os bombeiros. O último boletim divulgado aqui pela equipe médica que cuida do presidente Jair Bolsonaro, liderada pelo cirurgião Luiz Antônio Macedo, informa que ele segue bem, se recuperando em um excelente estado clínico cirúrgico. O presidente realizou alguns exercícios ontem, caminhou pelos corredores do hospital e fez também exercícios em uma espécie de bicicleta ergométrica que é acoplada à cama. Logo mais às 16 horas é aguardada mais uma entrevista coletiva do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que deve trazer mais informações a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, bem como um novo boletim médico. Vamos agora à Brasília conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações lá no Ministério da Educação a respeito das inscrições do ProUni. Márcia. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, essa dica vai para quem terminou o ensino médio e quer continuar os estudos no ensino superior. Estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Esse programa é aquele que oferece bolsas integrais de 100% ou de 50% para os candidatos que se inscreverem. Para concorrer a uma bolsa integral, é preciso que o candidato comprove que ele tem renda familiar mensal de até um salário mínimo por mês. Ou, se ele quiser concorrer à bolsa de 50%, a renda familiar dele por mês tem que ser de até três salários mínimos. E não é só isso. Tem algumas regras que a pessoa tem que seguir. Ela precisa ter feito o Enem no ano passado, ter tirado mais do que 450 pontos, mais do que zero na redação. Também tem que ter estudado nas escolas públicas durante o ensino médio ou estudado em escola particular, mas com bolsa. E também esse ProUni, essas vagas, essas bolsas servem também para as pessoas com deficiência ou aqueles professores que dão aula na rede pública de ensino, que fizeram o magistério, mas não tiveram ainda a oportunidade de fazer o curso de licenciatura para que eles também possam estudar. E olha, esse ano é o ano com o maior número de bolsas no ProUni. São mais de 240 mil bolsas para cursos de educação superior em todo o país. Esse programa foi criado em 2005 e desde então ele já beneficiou mais de 2 milhões de estudantes. Então vamos ficar de olho nas datas. Até dia 3 de fevereiro, domingo, é preciso se inscrever no site, siteprouni.mec.gov.br. A lista com os primeiros candidatos selecionados sai no dia 6 de fevereiro. Vamos ficar de olho, são muitas vagas. Continue conosco aqui na TVNBR para ter mais informações sobre o governo federal ou siga as nossas redes sociais no Twitter ou no YouTube. Continue conosco na TVNBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto